Olá, boa noite! Como estão vocês? Bom, hoje eu tô oito minutos atrasada, começou a dar uma pane aqui na minha internet. Eu falei, ai meu Deus, só volto agora a minha internet me deixar na mão. Bom, enquanto o Facebook vai avisando que a Karime está ao vivo, eu quero lembrar que a partir de hoje, desta quarta-feira, 7 de fevereiro, todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, nós teremos webinários sobre ginecologia emocional, ok? Então agora não é mais a cada 15 dias, é toda semana. Então agenda já um alarme aí no seu celular, sabe aquele alarme, aquele despertador pra te lembrar de tomar o remédio, que você não pode esquecer, do compromisso que você não pode esquecer? Coloca aí quando for umas 15 para as 8 horas de Brasília, pra ele tocar, te lembrando que tem um webinário de ginecologia emocional ao vivo aqui na fanpage, porque a partir de hoje vai ser toda quarta-feira. E eu vou oferecer também palestras ao vivo na fanpage, em forma de lives, com assuntos pra você viver cada vez mais leveza, né? Antes eu tava revezando, mas agora toda quarta às 20 é o webinário de ginecologia emocional e aleatoriamente eu vou oferecer em outros dias, em outros horários, palestras e lives sobre desenvolvimento humano, pra gente viver cada dia mais com leveza. Deixa eu ver quem tá entrando aqui, a Adriana, boa noite, a Suzana, boa noite. Um beijo no seu coração também, enquanto o Facebook vai avisando. Eu quero lembrar que o tema de hoje é um tema extrema... Todos são importantes, né? Todos. Quanto mais informação sobre ginecologia emocional a gente tem, mais autoconhecimento a gente vai ganhando e mais autonomia sobre o nosso corpo, a nossa vida e a nossa atitude como mulheres no mundo a gente vai reconquistando. Afinal de contas, tudo que eu ensino na ginecologia emocional nos foi tirado há muitos, muitos e muitos milhares de anos atrás e o trabalho que eu e outras mulheres fazem com outros temas e bem parecidos é justamente um trabalho pra que nós consigamos resgatar tudo isso de novo e pra que a gente possa viver a reconexão feminina que eu tanto falo e que tantas mulheres já têm experimentado e vivido, não é, mulheres? Bom, a nossa conversa de hoje é sobre amor próprio e autoestima. Você faz ideia do que a falta deles na sua vida está ocasionando no seu corpo, em doenças, na sua vida, nos seus relacionamentos, em você? Você tem ideia do estrago que a ausência de se amar, se aceitar, se gostar, se preservar, se respeitar, traz pra sua vida? Pois é, muita gente faz uma vaga ideia, mas hoje eu vou abrir bastante sobre isso e vou falar, inclusive, quais problemas ginecológicos você pode ter, né? Além de outros de saúde, justamente por você não se amar, justamente por você não gostar da pessoa mais importante da sua vida, afinal, sem essa pessoa a sua vida não existiria, que é você, não é? A primeira pessoa que a gente tem que aprender a amar somos nós mesmos, pra daí a gente poder amar o próximo, pra daí a gente poder amar os nossos filhos, os nossos companheiros, a nossa família, sem nos amar em primeiro lugar, a gente não tem amor pra dar, porque afinal de contas, o ser humano, ele só consegue oferecer a outro ser humano aquilo que ele tem. Então, é muito importante que você tenha autoestima, amor próprio e autoconfiança, né? Que é, na verdade, uma consequência desses dois, os famosos três A's que eu sempre falo. Bom, enquanto o Facebook tá avisando todo mundo, vamos conversar um pouquinho, vamos começar por partes, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de fazer em ordem, não é cronológica, a ordem dos fatores, no caso dos webinários, altera a sua compreensão, né? Então, eu vou fazer da forma didática que eu sempre procuro fazer. Vamos começar em primeiro lugar, antes de eu falar dos problemas que você vai ter ginecológicos e de saúde na sua vida, sem autoestima o meu próprio. Por que que a gente, em geral, parece, aliás, por que que, em geral, parece tão difícil a gente gostar de nós mesmos, nós nos amarmos, antes de mais nada, né? Eu já falei bastante aqui, mas, de repente, tô vendo todo mundo que tá escrevendo, tá? Depois eu sempre olho no final, curto, comento e respondo o que é necessário, e no final eu abro pra algumas perguntas também. Alguém tem ideia? Alguém pode ajudar aqui a participar? Vá me falar por que que a gente vive nessa ausência tão grande de gostarmos de nós mesmos? Uma coisa que é tão importante e que é tão vital pra gente viver bem, viver bem conosco, viver bem com as pessoas que a gente ama, viver bem com a nossa forma de ver o mundo, de viver a vida. Oi, Liv, chegou! E aí, alguém quer me falar ou posso tocar pra não demorar muito? Tem gente que assiste depois o replay no YouTube e fica bravo, que diz que eu demoro muito pra falar. Bom, vem de uma cultura, né? Talvez você já tenha... Oi, Renata! Talvez você já tenha me ouvido falar, ou já tenha... ouvido outras pessoas falarem, né? De onde precisamos da opinião dos outros? De onde vem essa necessidade da aprovação dos outros? Muito obrigada, Liv. De onde vem essa necessidade? Né? Por que que a gente precisa tanto da aprovação dos outros, da opinião dos outros, ser amado pelos outros, mas a gente não olha pra gente em primeiro lugar? Vem de uma cultura, né? Vem de uma cultura. O que que é uma cultura? O que que forma a nossa cultura, né? A forma que as pessoas pensam, as dificuldades que as pessoas vivem, as situações que acontecem no nosso país, na nossa história familiar, com os nossos antepassados, as experiências passadas, as tradições, tudo isso forma a nossa cultura. E a nossa cultura, ela foi muito... ela foi muito não, ela foi totalmente criada há muito tempo atrás, né? A partir de pensamentos religiosos. Toda vez que eu falo disso, eu gosto de ser bem explícita, que quando eu uso a religião cristã pra ilustrar algumas questões da nossa cultura, eu não sou contra nenhuma religião cristã, muito pelo contrário. Não é isso. É que antigamente, as religiões cristãs, elas foram criadas em primeiro lugar, não era pra conectar o homem com Deus, com o divino. Era pra fazer com que o homem obedecesse as leis e as regras de quem comandava as civilizações. E naquela época existia um Deus, foi colocado um Deus, muito ditador, que julgava, que punia, tudo era pecado, tudo era errado. E foi uma ideia distorcida sobre quem é realmente Deus, que é super misericordioso, que perdoa, que te ama como você é, com todos os seus defeitos, que tá ao seu lado todas as vezes que você precisa. Não era esse Deus que eles apresentavam. Eles apresentavam um Deus que deixava as pessoas com medo. porque as pessoas que tinham medo de Deus faziam tudo que as autoridades religiosas e os reis diziam que era pra ser feito, senão Deus punia. E isso fazia com que, isso faz com que até hoje isso reverbere em nós inconscientemente. porque o tempo todo nós temos que ser bons, não é? Nós temos que ser bons, nós temos que fazer o melhor, nós temos que oferecer o melhor para o outro, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser aquilo, nós temos que ser assim, 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 assado, para sermos aprovados por tudo, por todos e inclusive por Deus, né? Inclusive o Papa Francisco já pediu perdão a muitos pecados da Igreja Católica, mas a gente sabe que não é só a Igreja Católica que é cristã. O Espiritismo é cristão, a Igreja Anglicana é cristã, a Evangélica é cristã, muitas são, né? Mas lá atrás muitas dessas igrejas não existiam e apresentaram Deus pra gente dessa forma e a gente nunca se sentia digno de receber o amor e o perdão de Deus. E isso é uma cultura que ela está enraizada, principalmente desse lado ocidental do planeta, né? Onde essa fama de política, não era nem religião, a política era aplicada no povo, né? E isso foi uma cultura que foi se arrastando, se arrastando, se arrastando e até hoje as crianças nascem e elas sempre têm que ser boazinhas, elas sempre têm que fazer tudo direitinho, senão o Papai do Céu não gosta. Tudo isso vai fazendo com que nós nunca nos sintamos merecedores do melhor que a vida, que Deus, que nós temos pra viver. Nós temos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, tudo isso faz com que nós inconscientemente venhamos arrastando situações e formas de nos ver onde nós nunca nos aceitamos. Nós nunca nos sentimos merecedores da prosperidade, do dinheiro, né? Nós nunca nos sentimos dignos de ter realmente um relacionamento onde nós sejamos respeitados, tá? E isso tudo vai acabando com o nosso amor próprio. Aliado a isso, existe uma confusão muito grande entre egoísmo e amor próprio. E são coisas diferentes. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de que quando o outro não faz o que a gente quer, a gente automaticamente já o julga egoísta. Não é assim? Ou julgam a gente, né? Ah, não, mas você é muito egoísta, por que você não faz isso? Não custa nada. Sendo que às vezes a gente quer falar não por amor próprio. A gente não quer fazer algo, não é por causa do outro, é porque a gente não se sente bem fazendo aquilo, a gente não quer fazer. E a gente tem o direito de fazer o que a gente sente que deve fazer. Se a gente não sente que aquilo é natural ser feito, agir daquela forma, e eu estou agindo assim, me forçando pra ser aceita, isso é um indicador muito grande de que eu não tenho amor próprio. e nem autoestima. E fora isso ainda, existe a questão da autoestima, que é todo o sistema que a gente vive que nos fala o tempo todo o que é ter sucesso. O que é ser alguém realmente bonito? Qual é o padrão de beleza que eu devo atingir? O que eu devo comer pra emagrecer e pra ser aceito socialmente? O que eu não posso falar que eu gosto de fazer porque as pessoas vão me rejeitar? Ah, eu nunca posso ser eu, né? Isso mesmo, Alessandra. Ela está fazendo um comentário sobre que Jesus, quando ele dizia ama o próximo como a si mesmo, ele já pressupunha que você tinha que se amar em primeiro lugar, mas ninguém ensina isso pra gente, né? Então, assim, são várias coisas que o tempo todo a gente fica buscando atingir modelos. A gente quer ser o ser humano perfeito, a gente quer ser o ser humano que tem sucesso, a gente tem que ser o ser humano que tem dinheiro, a gente tem que ser o ser humano que tira a melhor nota na prova da OAB, a gente tem que ser tudo de melhor. Por quê? Porque o tempo todo fica mostrando pra gente parâmetros de comparação. mas no fundo a responsabilidade de nós, de você que está aqui me ouvindo, me assistindo, que chegou até aqui, a partir de agora que você está ouvindo isso, a responsabilidade de você não trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima é sua. Porque o tempo todo o mundo nos convida sempre a olhar pra fora, nunca é pra dentro, nunca é pra gente, nunca é pra silenciar. É sempre a gente que está fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa, tentando atingir alguma meta, né? E talvez se a gente, talvez não, se a gente silenciasse, se ouvisse, meditasse, se cuidasse, mas olhasse para as nossas próprias vidas, tudo mudaria. E tudo muda a partir do momento em que a gente muda, né? E o que a gente precisa mudar, sem dúvida nenhuma, um dos principais pontos pra gente viver bem é nos amamos, nos aceitamos, nos perdoarmos, nos gostarmos exatamente como nós somos. Sabe aquelas coisas que falaram sobre você no seu passado? Que você feia, que você não merece isso, que você não merece aquilo, que você é gorda, que você é isso, enfim, aquela infinidade de coisas. Então, você tem que pegar tudo que falaram sobre você, escreve num papel, escreve num papel, perdoa, porque essas pessoas não sabem o que elas estão falando, rasga e joga em água corrente ou queima com todo cuidado, com todos os aparatos de segurança, né? Mas tira isso da sua vida, porque a partir de agora é você gostando de você, é você se amando como você é, é você se respeitando, se priorizando, dizendo não pras coisas que você não quer, independente se vão pensar que você é egoísta, que você é aquilo. Gente, entenderam? Não importa, porque agora é o momento de você olhar pra você e cuidar de você. O que acontece, vamos entrar na parte 2 agora, o que acontece quando especialmente nós mulheres não nos amamos, não nos aceitamos, não temos autoestima e amor próprio? Bom, pra quem já acompanha a ginecologia emocional há um tempo ou tem algum conhecimento de ginecologia natural, você já deve saber que o coração da mulher é realmente o útero. O útero é um músculo que lhe armazena todas as impressões boas e ruins que nós vivemos. E nós podemos inclusive nascer com o nosso útero com impressões de antepassadas nossas. Então, por exemplo, sabe aquela criança, aquela menina que nem tem lua, nem menstrua ainda, só que ela vive tendo infecção urinária? tem alguma coisa que ou mesmo foi na infância ou se foi desde muito bebezinho que já nasceu com algum problema, ela tá arrastando uma impressão no útero dela que tá vindo das ancestrais dela. Tá? Mas, se o nosso útero ele guarda esses registros, ele responde a esses registros nocivos. assim como ele reage aos registros bons, ele cura, ele cria as doenças, ele manifesta no nosso corpo as nossas dores emocionais, os nossos traumas, as nossas perdas, aquelas situações que a gente nunca conseguiu ser resiliente, que dói ainda na gente, ele registra e daí pra ele te avisar que algo não vai bem, ele te dá uma resposta imediata. E quais são as respostas imediatas da falta de amor próprio e autoestima? Sim, Nívia, a falta de amor próprio afeta todas as áreas da vida. Bom, vamos começar então por dois problemas que são problemas que, olha, eu tenho que confessar pra vocês, eu fico assim, abismada com o número de mulheres que recorrem a mim e me procuram porque tem endometriose e suas variáveis, adenomiose e por aí vai, tem vários nomes que eu nem vou saber falar, porque aparecem e daí falam que é uma variação de endometriose, porque eu quero lembrar que eu não sou médica, eu não sou uma profissional da saúde física, eu sou uma profissional da saúde emocional, eu sou uma facilitadora em desenvolvimento humano que teve um processo muito forte com a questão ginecológica, que buscou caminhos alternativos e descobriu um mundo de conhecimentos e reconhecimento que eu transformei no trabalho e passo dessa forma, dessa fala, com essa cara, com o meu jeito pras mulheres que se conectam com a minha forma de falar, de viver e tudo mais, né? Então, assim, a endometriose é um problema que vem justamente da falta de amor próprio e autoestima. O útero é um músculo, né? E ele, praticamente, se vira do avesso na endometriose, tá? Pra ele dizer o quê? Eu estou sendo sufocado aqui dentro, eu não estou relaxado, eu estou mal, eu estou me revirando porque eu não estou sendo respeitado, eu não estou sendo amado, ele está dizendo pra você, seu útero é o seu coração, é você falando pra você, né? E aí, o que que ele faz? Ele, praticamente, vira endometrio do avesso, faz você menstruar de um jeito que vira uma bugiganga aí dentro pra fazer você olhar pra você. Só que aí, qual que é a primeira ideia? Vou ao médico, aí vai lá no médico, o médico faz o papel dele, ele fala, essa mulher está sofrendo com a menstruação, eu preciso fazer com que ela não menstruie, ela vai tomar pílula. E aí, a pílula vem e desconecta mais ainda você de entender o que está acontecendo com você, de seguir a sua intuição, de se sentir bem com você mesma, bomba o seu organismo de hormônio e além de não resolver a sua endometriose, pode trazer outros problemas graves, sérios e fatais, porque a pílula mata, né? Então, se você tem endometriose, se você conhece alguém que tem endometriose, quando você ouve a história dessa mulher ou você olha pra sua própria história, você vai lembrar que você, por vários momentos da sua vida e deve ter alguns bem fortes aí, que foi onde desencadeou o problema, né? Que o útero falou, chega, agora eu quero sair, virou endometriose, né? Com essa rejeição toda, existem, quando você pega, aliás, desculpa, perdi o raciocínio, quando você pega a história de mulheres que têm endometriose, se esse for o seu caso, você já sabe que você tem uma história de pau de amor próprio, né? De falta de autoaceitação. Isso pode ter sido num relacionamento, geralmente, em relacionamentos com parceiros, relacionamentos amorosos, casamentos, namorado, tudo mais. Mas pode acontecer com o pai ou com a mãe, né? Caiu um caso de uma mulher com uma endometriose bem grave, que já estava tomando o intestino, mexendo com o intestino dela, e a gente foi vasculhar e a história era com a mãe, era uma dor com a mãe, uma rejeição da mãe, né? Como é que você vai saber o que ocasionou isso em você? No fundo, no fundo, você sabe. Você está me ouvindo, você sabe. O que talvez você precise de um profissional, de uma profissional que te ouça, né? Que você coloque essa história pra fora pra você curar essa história em você, pra você perdoar as pessoas, se perdoar, ressignificar, né? Se refazer dessa história e olhar pra essa história de outra forma. E esse é um profissional que vai ter uma escuta imparcial, uma terapeuta, uma amiga não funciona, você precisa de alguém imparcial, né? Mas você vai encontrar alguém que vai te ouvir, que possa trabalhar com medicina chinesa, que pode ser aliado no tratamento, com a medicina ayurvédica, com a fitoterapia, que é a partir das plantas. Então, você pode aliar tratamentos alternativos, tem que parar com a pílula, claro, e você vai trabalhar essa história pra reconstituir o seu amor próprio e a sua autoestima. Então, além de eu receber muitos casos de endometriose, que foi uma coisa que eu fiquei abismada depois que eu comecei a fazer o workshop online, eu sei que as mulheres, nós mulheres temos muitos problemas com falta de autoestima ao meu próprio, mas eu não imaginava que era tanta mulher com endometriose. Não imaginava. Então, o principal problema que eu vejo hoje ginecológico é justamente a endometriose, a adenomiose e variáveis da endometriose, né? Miomas, o que são miomas? Miomas são coisas parecidas. Eu já ouvi algumas histórias de que o mioma são formados porque algumas mulheres têm muita vontade de engravidar, não conseguem engravidar e o útero forma aquilo dentro como se estivesse gestando alguma coisa. Eu nunca peguei um caso que tivesse esse histórico, muito pelo contrário. Os casos de miomas que eu vejo são de mulheres que contraíram em separações conjugais, que viviam em relacionamentos onde elas se doavam demais. E agora está me vindo uma coisa que eu nunca pensei, não sei, mulheres com miomas, depois vocês podem me contar. Me veio, me ocorreu algo aqui e eu vou confiar na minha intuição. Talvez essa coisa, eu estou lembrando de dois casos de miomas bem severos que eu peguei em workshops presenciais e essas mulheres contraíram depois de separação onde elas eram praticamente, elas se doavam tanto que elas eram praticamente mães dos companheiros. Talvez aí estivesse uma forma do útero responder como se estivesse cuidando de um filho mesmo. Pode ser isso. Mas o que eu posso garantir pela minha experiência, pelo que eu venho ouvindo nos cinco anos, pelos relatos das mulheres e os casos de miomas vem justamente de muita doação no relacionamento onde não existe troca. Tá? Vão existir problemas variados. Por exemplo, falta de autoestima e amor próprio. Mulheres que trocam muito de parceiros que se relacionam sexualmente sempre buscando suprir algo ou oferecer o sexo pra se sentirem amadas. Isso acontece muito. Eu fiz isso demais na minha época de desconexão total do meu feminino. Eu achava que um homem iria me amar pelo sexo e eu tava completamente enganada. E um dia um amigo meu falou uma coisa muito importante que eu nunca mais esqueci e nunca mais vi ele. ele disse o seguinte que o sexo o homem podia encontrar em qualquer lugar inclusive pagar por isso. Mas o que ele tinha de uma mulher que ele amava de verdade eram outras coisas que o dinheiro não comprava. Como o cuidado o carinho o companheirismo a parceria e aí eu vi que eu tava desconectada total quando ele falou aquilo caiu minha ficha de muita coisa eu já tava no caminho de entender tudo isso que eu explico hoje de mudar completamente a minha vida. mas mulheres que trocam muito de parceiros ficam buscando o amor nessas relações tem falta de autoestima e quer se sentir como que eu posso dizer não sei se bem a palavra cobiçada por homens acabam tendo mais parceiros isso faz com que elas se sintam melhores com a autoestima o que tem é mais autoafirmação eu tô falando isso por mim pelo meu histórico passado geralmente essas mulheres contraem muita candidíase e essa candidíase ela não é do estresse como é uma das causas da maioria das candidíases a gente tem um estresse tá ali aparecendo já a candidíase geralmente essa candidíase ela vem de uma resposta do útero mesmo sobre o que ela tá fazendo com o corpo dela né sobre o que ela tá colocando pra dentro é como se ele estivesse cuspindo isso pra fora né a candidíase é como essa coceira essa ardência esse corrimento que pode vir junto com a candidíase né é uma forma do útero responder do canal vaginal mostrar que ele não quer aquilo ali dentro daquela forma né e acontece também a candidíase de estresse que é a maioria de nós mulheres né basta a gente se observar quem já faz o diário da lua sabe rolou um estresse mas ali aparece ela mas se vocês reconhecem que eu tô te explicando um pouco sobre essa história de troca de parceiros de buscar autoestima se relacionando com diversos homens pra se sentir melhor consigo mesma a candidíase vem e vem também agora o maior problema de tudo isso que muitas vezes está caminhando junto com o mioma e com a endometriose é a depressão uma pessoa que não se ama que não se aceita que não se gosta ela naturalmente está vivendo uma melancolia consigo mesma e ela acaba desenvolvendo uma depressão dependendo do grau que essa insatisfação com a própria vida com o amor próprio podem trazer se eu não atinjo os parâmetros de sucesso os ideais que a minha cabeça criou eu nunca vou me sentir feliz eu sempre vou achar que a vida não gosta de mim que Deus brigou comigo que tudo de pior acontece comigo que nada pra mim dá certo e aí eu fico moldada enredada nesse padrão negativo nesse pessimismo e obviamente o que vai acontecer é que eu acabo desencadeando uma depressão e aí a depressão ela desencadeia vários outros problemas ela pode virar uma síndrome do pânico ela pode virar um problema mais sério ela pode inclusive virar um câncer uma dor uma amargura alguma coisa muito difícil que eu não superei que me deu uma depressão pode virar na verdade um problema generalizado no seu corpo na sua vida nas suas relações então só recapitulando o que eu falei tudo aqui eu comecei o webinário explicando as questões culturais que nos deixam sem autoestima e sem amor próprio depois eu passei pelas questões ginecológicas e agora estou entrando em outros problemas de saúde e que podem agravar o ginecológico se você já tinha os psicológicos que você tem e tudo que pra mim o ápice mesmo da falta de amor próprio e autoestima é a depressão até porque uma mulher que tem muita falta olha estou até gaguejando tem muita falta de autoestima de amor próprio e que já tem uma endometriose ou mioma por conta disso ou outros problemas ginecológicos porque tem mulheres que com muita depressão nem menstruam nem menstruam por quê? porque não conseguem se alimentar direito o sistema endócrino não funciona o seu útero que é o seu coração está praticamente parado e como que você vai produzir o que você precisa pra fazer essa limpeza geral física, emocional energética e espiritual que é a sua lua que é a sua menstruação aí você não menstrua né? assim como mulheres com distúrbio alimentar mulheres que não comem que tem bulimia anorexia não menstruam porque o organismo não tem como fazer esse trabalho ele tá fraco né? então se você se reconhece no que eu tô falando né? Oi Maria Cândida Oi Ivaneide tô vendo todo mundo que eu tô concentrada aqui no que eu tô falando então assim se você se reconhece no que eu tô dizendo e se você percebe que você tem uma depressão porque você tá muito satisfeita com a sua própria vida com o seu próprio corpo você não se ama não se gosta não quer nem se olhar no espelho eu quero te dizer que a medicação não vai curar a sua depressão ela pode ajudar a atenuar os efeitos químicos da depressão mas essa depressão ela começou em alguma situação da sua vida que você não se recuperou que você não consegue lidar e o que que você precisa? não estou dizendo que você deve parar com o remédio estou dizendo que você não precisaria do remédio se você buscasse a cura do que origina a sua depressão que é mais uma vez buscar apoio terapêutico buscar o profissional que te ouça que tem uma escuta imparcial porque uma pessoa que não está envolvida com as histórias da sua vida ela vai te mostrar um outro olhar sobre o que você está vendo ela é o espectador da história que você está contando para ela e aí para ela a ótica é diferente e você vai conseguir perceber coisas a seu respeito a respeito da sua opinião dos seus sentimentos do que aconteceu a partir de alguém que é espectador da sua história e você já deve ter passado pela situação de ter uma opinião sobre alguma coisa e aí vem alguém e dá uma opinião contrária só que quando você se permite ouvir aquela opinião de repente você fala ops sabe que você tem razão é verdade e quando você tem uma escuta imparcial é isso que acontece então em geral a cura de tudo que está desencadeando no seu corpo na sua vida na sua falta de autoestima e amor próprio está em realmente você buscar ajuda com pessoas que realmente podem te ajudar que realmente podem te ouvir que realmente vão pegar na tua mão e falar olha não é bem assim como você está vendo e não vai adiantar muitas vezes ter só a sua família o apoio familiar é fundamental para você sair de uma depressão a medicação ela é importante porque ela está repondo uma química que o seu sistema neurológico sei lá o que não vou saber falar tecnicamente está deixando em déficit mas que não começou no seu corpo tem muita gente que assiste os meus vídeos de depressão no youtube me xingam ficam bravos lá colocam uns comentários super bravos comigo porque falam como? eu não posso ficar sem remédio mas eu tenho que dizer que a partir do momento em que você acha que a sua depressão começou por uma disfunção química você está longe de resolver sua depressão eu sei que você não vai gostar de ouvir isso mas é verdade porque sua depressão não começou em uma disfunção química o que ocasionou a disfunção química foi um comando emocional que as suas células receberam e fizeram elas entrarem em déficit e ocasionarem esse déficit químico foi isso eu sei que muita gente não gosta de ouvir mas quanto menos você gostar de ouvir o que eu falo mais você tem que prestar atenção porque quando você sente raiva do que eu falo é porque está pegando um ponto aí que você não está querendo olhar quando me fala alguma coisa que eu tenho muita raiva eu sinto a raiva só que eu olho muito para a minha raiva porque minha raiva está me apontando que alguma coisa ali que eu ouvi mexeu e se mexeu e eu estou sentindo raiva eu preciso olhar eu preciso resolver porque eu não quero ficar desse jeito e você quer resolver? você quer curar a sua endometriose o seu mioma quer resolver a sua autoestima o seu amor próprio quer curar a sua depressão sua síndrome do pânico o que te deu tanto medo que ocasionou essa síndrome do pânico do que é que você está com medo vamos abraçar esse medo vamos olhar esse medo para ele ficar bem pequenininho e falar olha meu não dá nós dois aqui no mesmo recinto não rola ou é você a vida é minha sai fora eu sei que você vai pensar você fala parece que é fácil mas não é eu sei que não é eu falo não é porque é fácil eu falo porque é possível porque eu não nasci vendo a vida do jeito que eu vejo eu não vivi a minha vida toda pensando da forma que eu penso e não tive a capacidade de ser resiliente de transformar minha vida e de entender tudo que eu passo hoje porque já veio comigo não eu passei poucas e boas na minha vida busquei muito busquei muito tudo quanto é tipo de terapia conheci diversas religiões participei de diversos rituais fui buscar conhecimento autoconhecimento e eu vi que é possível não existe uma distância entre nós entre o que eu sei e o que você sabe não são situações diferentes o que pra mim pode ser caótico pra você não foi não é pra mim caótico foi ser mãe foi uma revolução na minha vida né e eu vi o quanto eu precisava ser mãe e pra maioria das mulheres não é então são situações diferentes o que eu quero mostrar que se você quer resolver o que está te incomodando se você quer curar a sua vida se você quer curar o seu corpo e você percebe que através da sua falta de autoestima e amor próprio você precisa buscar alternativas eu não tenho mais como oferecer o método 3A porque o workshop de necologia emocional online não está em off por enquanto né agora esse ano são mais os presenciais eu já quero aproveitar aqui e lembrar que mulheres que estão em Sorocaba São Paulo ou arredores o primeiro workshop presencial desse ano vai ser no Bem Gerar em Sorocaba São Paulo no dia 10 de março a partir das 14 horas são 5 horas o workshop comigo vão me aguentar falando 5 horas mas vão poder tirar suas dúvidas na hora nós vamos poder estar todas juntas é muito bonito e as informações eu coloquei aqui tem um whatsapp do Bem Gerar que é o local incrível que está sediando e é só você mandar um whatsapp pegar todas as informações e fazer suas inscrições porque são 20 vagas e parte das vagas já estão preenchidas vão ter mais workshops presenciais esse ano? sim onde vai ter? não sei mas se você é uma mulher que tem um espaço bacana que trabalha com terapias alternativas com parto humanizado com medicina chinesa com ayurvédica e quer sediar um workshop me manda um e-mail no contato arroba karimi.com porque a gente faz uma parceria e a gente leva o workshop aí tá bom? eu tenho sim alguns lugares que estão sendo pré-agendados mas enquanto eu não firmo a data eu não posso divulgar então o primeiro é Sorocaba bom, vamos ver o que é que vocês estão me dizendo Nivea queria recuperar minha autoestima sem remédio não tem como recuperar a autoestima com remédio Nivea a gente muitas vezes não consegue nem saber onde isso começou e quando se dá conta está perdido de si mesmo Nivea eu sei que você talvez não consiga se dar conta mas se você buscar uma ajuda mesmo terapêutica você vai descobrir porque isso pode estar na infância e aí você tendo um profissional um psicólogo um terapeuta alguém que você se conectar não precisa ser necessariamente um psicólogo formado em psicologia hoje a gente tem muitas terapias alternativas que olham o ser humano como um todo porque a gente não tem o corpo separado da alma e tudo mais a pessoa vai te ajudar a encontrar porque isso aí está na tua história se eu tivesse a oportunidade de conversar com você e te ouvisse com certeza eu já saberia te ajudar a olhar mas tem muitos profissionais muito mais gabaritados que eu até porque eu não faço isso eu só faço isso nos workshops nos grupos nos eventos que eu faço né livre cistos nos seios eu falei de cistos nos seios há umas três semanas atrás mas tem a ver com relacionamentos de falta de alma própria também tá foi muito bom você falar isso quando aparecem os nódulos é porque realmente nós estamos com alguma situação de rejeição de traição é sempre ligado ao masculino a maioria é ligada a relacionamento conjugal mas pode acontecer em relação ao pai tá ou alguma imagem masculina que foi muito repressora se é uma relação onde não existe troca onde só você está dando doando fazendo os seios estão diretamente ligados ao útero é por isso que quando o bebê nasce os seios produzem o leite porque o útero avisa as glândulas mamárias ó o bebê saiu precisa se alimentar aí o leite desce que é como a gente diz popularmente desce na minha opinião o leite sobe porque eu tenho que ler produzindo embaixo mas o útero dá o sinal né e e se o útero ou coração os seios estão entre o nosso chakra cardíaco onde está o nosso coração um órgão né onde está conectada a questão energética do nosso chakra das emoções que é o cardíaco e isso irradia e vira obviamente nós nos insistos nos seios tá Oi Yara já falei de endometriose mas você sabe melhor do que eu a Yara tem uma história bonita de autocura com a endometriose se curou da endometriose a partir dos conteúdos gratuitos de ginecologia emocional ou seja se você quer mudar algo na sua vida você tem que primeiro querer de verdade depois as coisas se apresentam medicamento sem terapia é como maquiar uma ferida ela está ali embaixo doendo é isso mesmo Van bom alguém tem mais alguma pergunta não se preocupe depois você vê o replay Yara cheguei atrasada ela falou uma sugestão conheci o Prembaba eu já sou ligada ao Yogananda duas décadas mas o Prembaba além de falar tudo que o Yogananda já falava e algo mais ele está vivo e recebe cartas Nívia você é gabaritada sim obrigada mesmo vou procurar ajuda que bom Nívia é porque realmente a única forma de você conseguir tirar de você o que está te incomodando e se você está percebendo que a sua falta de autoestima é amor próprio isso tem um fator você não nasceu com isso aliás ninguém nasce a gente vai crescendo e sendo moldado e às vezes tem alguma impressão no seu campo emocional que você nem lembra né é você estava com dois anos e alguém chegou e falou de uma forma muito agressiva alguma coisa para aquela criança de dois anos a criança não entendeu nada mas ela reagiu sentiu as células dela sentiram medo ficaram angustiadas claro coitadinha nem sabia aquela impressão ficou gravada em você no seu subconsciente no teu corpo muitas vezes e você não sabe de onde veio só que aí você com uma ajuda especializada vai ser encontrado isso e às vezes é um fato que você não sabe que você não tem como lembrar né a busca pelo conhecimento me levou a você os vídeos me ajudaram total é Iara mas a Iara tem uma história de resiliência muito intensa muito forte e de uma perda é uma dor muito grande para uma mulher né a Iara Iara como você já escreveu nos comentários o que foi eu posso dizer porque pode colaborar com outras mulheres né eu posso eu vou esperar você me responder eu sei que eu já ia falar mas eu me sentiria vontade de falar porque você já comentou no webinário da semana passada o que aconteceu com você mas eu vou esperar o seu ok uma dor muito irreparável na vida de uma mulher né muito difícil de ser superada ela pode se tornar um câncer né um câncer de útero tá obrigada Iara ela pode se tornar um câncer de útero ela pode se tornar um câncer de mama ela pode se tornar um câncer de estômago cada órgão do corpo corresponde às nossas questões emocionais segundo a medicina chinesa faz muito sentido né e uma dor irreparável para uma mulher é a perda de um filho né que mulher quer passar por isso nenhuma mulher quer passar inclusive quando eu quero usar um exemplo muito difícil assim que eu falo sobre aceitação eu uso o exemplo de como seria eu perder minha filha da pior forma possível tá não tô nem falando de um acidente tô falando de uma violência grave mesmo que eu nem quero trazer pra cá mas eu já usei esse exemplo né então perder um filho é uma dor muito forte pra uma mulher pro útero da mulher né e a Yara viveu isso né o filho dela tinha 9 anos e ele morreu de câncer e ela ao contrário da maior parte das mulheres que nunca conseguem se recompor eu não tô dizendo que ela se recompôs por completo né mas ela desenvolveu uma endometriose com essa perda né uma dor muito grande provavelmente ela deve ter questionado muito a vida sentido muita dor e perdido o sentido de tudo e quando perde o sentido de tudo você se questiona o que eu tô fazendo aqui pra que que eu existo seu amor próprio sua autoestima sua autoconfiança e tudo que você pensa a respeito da vida cai por terra e ela viveu esse processo só que algo nela é gritou dentro dela dizendo que o filho tinha ido mas que ela tá viva e que ao invés de lamentar essa perda e viver só nessa dor ser grata por ter sido mãe desse menino por 9 anos foi o maior presente que ela pode receber nessa existência né agradecer focar no que é bom ela foi mãe desse menino por 9 anos ela viveu com ele por 9 anos acompanhou o processo dele desenvolveu essa endometriose depressão claro e ela se curou ela se curou ela se curou ela não tem mais endometriose ninguém sabe explicar por que ela não tem mais depressão em alguns momentos ela deve sentir essa perda claro claro assim como a gente perde muitas as suas perdas mas existe algo muito maior gritando nela né que é o poder da vida que é a gratidão por ter sido mãe dele que a gratidão é ela mesma de ter olhado pra si própria e de ter dito não peraí aconteceu tudo isso ok eu não tenho mais como reparar o que foi mas eu tô viva eu preciso viver e a Yara é uma mulher linda que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no evento do Parque Bibirapoera que foi em janeiro e eu fiquei muito impressionada com o relato dela né então eu acho que todo mundo merece saber dessa história porque às vezes você mulher está com alguma dor muito forte e eu não quero dizer que a dor da Yara é maior do que a sua só quero te lembrar que quando nós queremos mudar a nossa vida quando nós realmente nos amamos nos aceitamos e aceitamos o que a vida nos traz independente de como isso chega a gente só tem a evoluir a gente só tem a progredir a gente só tem a viver com leveza a gente só tem a transformar a nossa vida e tudo aquilo que está ao nosso redor transformando a nossa energia e nos conectando com a energia similar à nossa é isso verdade me sinto escolhida por ter tido a oportunidade hoje me sinto avançando na vida com certeza você tem uma história de resiliência muito forte todas nós mulheres somos muito resilientes cada uma com a sua história e nós podemos inspirar sempre outras mulheres e hoje eu trouxe a história da Yara que é uma grande inspiração a Paula Karine obrigada por tudo que você ensina a Paula é uma mulher também que tem uma história muito bonita com a autoestima o meu próprio dela né Paula muito linda muito restauradora tive o prazer de acompanhar a Paula também no workshop online né a van enfim mulheres tem mais alguma coisa que vocês queiram saber que eu posso ajudar mulheres que estão na Europa brasileiras e as mulheres mulheres de Portugal as portuguesas que tanto me seguem preciso falar uma coisa muito importante dia 25 de março eu faço uma palestra em Londres tá e as mulheres que estão organizando o segundo papo de mulher que é um evento anual promovido pela revista Brasil na mão fizeram no ano passado a primeira edição nessa segunda edição eu sou a palestrante vai ser num domingo e a Marina e a Adriana que estão organizando o evento já estão criando pacotes pra você que está em outros países da Europa e não somente em Londres pra gente estar neste evento estamos todas juntas neste evento dia 25 de março é um domingo tá e esses pacotes estão sendo criados pra você chegar em tempo hábil até o país ou a cidade que você está da Europa e se você está em outro país e é prático pra você chegar em Londres vamos lá a gente vai estar pessoalmente dia 25 eu não vou estar sozinha tem outras palestrantes mas a minha palestra vai ser a palestra que vamos dizer assim permeia todo o evento né e as mulheres que estiverem lá já no sábado à noite a gente pode combinar inclusive de jantar todas juntas no jantar informal e entre amigas tá bom pra vocês encontrarem o evento eu deveria ter deixado o link dele aqui mas eu já coloquei dois links aqui hoje eu achei que era muita coisa só você buscar papo de mulher é um evento no facebook depois que terminar a live eu coloco o link aqui pra você também tá Alessandra tem uma amiga que está na menopausa precoce Alessandra é muito particular existem N casos de menopausa precoce eu não tenho como falar generalizado você já tem capacidade de ouvir a história dela e saber o que está acontecendo eu tenho certeza que você já tem essa capacidade você já fez o workshop você já percebeu muita coisa e você já avançou muito com você mesma eu acredito que você possa colaborar né e se você está no Rio o que pode ajudá-la é a Bel Saide ginecologista que trabalha com a ginecologia natural aí no Rio tá a Bel pode ajudar profissionalmente e ela é super gabaritada pra isso tá bom mulheres quem ainda não recebe os meus conteúdos áudios e mensagens pelo WhatsApp deixei o link aqui pra você é só cadastrar o seu número no link não adianta deixar o seu número aqui pra mim porque você tem que fazer esse cadastro e confirmar esse cadastro você recebe as minhas mensagens anda um pouco sumidinha né porque eu precisei viajar tô num momento assim bem atribulado com tantos eventos com tantas coisas acontecendo com o livro que já sai tem pré-lançamento no mês que vem mas se cadastra aqui porque pelo menos duas ou três vezes por semana eu te chamo no WhatsApp pra te mandar alguma coisa bacana sobre ginecologia emocional tá bom bom eu vou ficando por aqui então eu quero agradecer a vocês mais uma vez lembrando que a partir desta quarta-feira todas as quartas são webinários de ginecologia emocional e eu vou oferecer também palestras online bate-papo sobre outros assuntos pra você viver cada vez mais com leveza eu sempre anuncio em posts aviso o pessoal do WhatsApp no Instagram vou avisando tudo tá bom? bom por hoje eu acredito que é isso espero que você entenda que você é merecedora do melhor de que a melhor pessoa pra você se apaixonar tá aí no seu espelho basta você olhar pra ele que você é linda bonita e perfeita como você é e que somente você se aceitando se gostando entendendo que as comparações que estão usando pra gente aí fora são comparações que se enriquecem da nossa falta de amor próprio e autoestima porque quanto menos eu gostar de mim além de mais doente eu ficar e mais medicação eu ter que consumir eu vou querer sempre usar as roupas que dizem que são mais bonitas e que vestem melhor eu vou querer sempre fazer as dietas e comprar os shakes que emagrecem eu vou sempre ter que usar o shampoo que deixa o meu cabelo que é enrolado e que eu não gosto que é assim que faz a gente pensar liso a minha pele com mancha nunca pode ser aceita eu tenho que ter a pele perfeita eu tenho que passar os fazer os tratamentos cosméticos e de beleza perfeitos não é? e assim vai quanto menos satisfeitas com nós mesmas quanto menos nos amamos mais a gente consome do que estão oferecendo pra gente então é lucro pro sistema fazer com que você não se ame é muita rebeldia no mundo moderno onde nos colocam o tempo todo parâmetros de sucesso de beleza de felicidade nós nos amamos ter amor próprio é uma grande rebeldia com esse sistema mulheres sejamos rebeldes porque ser bonita mulher bonita de verdade é mulher que se ama eu sinto isso e eu transpiro isso é assim que funciona não é o contrário ok? boa noite muito obrigada pela companhia quarta-feira que vem eu tô aqui pontualmente às 20 horas de Brasília já ajusta o seu alarme aí pra toda quarta-feira tocar 15 e 20 pras 8 horário de Brasília tá bom? um beijo no coração então